Olá! Olá! Bem-vinda! Bem-vinda aqui ao meu ateliê! Bom, eu sei, é pequenino, mas eu fico muito contente por me ter encontrado nas redes sociais Sim, tal como falamos ao telefone Exatamente! Então, hoje vai ser para desenharmos esse belo, belo, belo rosto É isso, não é? É a minha especialidade Então, eu primeiro costumo fazer um rasconho aqui no meu caderno E é mesmo isso que eu vou fazer primeiro Mas, por favor, sente-se Sente-se de forma confortável Ok? Relaxe, 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 relaxe Ótimo! Posso tocar? Eu tenho as minhas mãos desinfetadas Ok? Eu gosto de sentir, de tocar o rosto do cliente Para perceber os traços Para saber exatamente as linhas que eu vou usar Ok? As cores É tudo muito importante neste processo Vamos lá! Vamos lá! Desc 56 Ok, então... Vou colocar aqui no meu lápis Vou colocar aqui no meu lápis Vou colocar aqui no meu lápis E eu vou começar a desenhar Então seu rosto que deixe-me que lhe diga é grande Isso, isso mantenha-se o mais imóvel possível por favor Ok Isto é somente um rascunho Então Eu acho que isso é fantástico Então eu vou colocar aqui no meu lápis Então eu vou colocar aqui no meu lápis Então eu vou colocar aqui no meu lápis Eu preciso primeiro assim sempre de tirar assim, vá os pontos principais do rosto Para depois passarmos ao desenho efetivamente Mas eu acho que já consegui Pelo menos a parte principal Então, o que que acha? Sim Bom, é como eu disse, é só um rascunho Então Bom Bom, agora eu vou colocar a tela Eu vou colocar aqui assim E vamos passar então ao retrato mesmo Então, por favor Então, por favor, o mais imóvel possível Descontraia Descontraia Mantenha uma postura relaxada, natural Se quiser sorrir Se quiser sorrir, tudo bem Se quiser estar sério, normal É como preferir Ótimo Vou começar então, tá bom? Está bom É, os meus trabalhos, de facto, são comecitos por serem um tanto ou quanto abstratos, é, agora eu vou usar alguns lápis de cor e pincéis também, eu gosto de misturar técnicas. O que é que eu vou usar? O corpo Vai ver que o resultado final vai ficar maravilhoso É impossível também o contrário, não é? Com um rosto assim tão bonito Ok, vamos então continuar Ok Ok Vamos trocar aqui para esta cor Ok Vamos lá Ok Vamos lá, vamos lá, vamos lá E agora esta finalização Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Agora vou agora pegar o pincel Este pincel é muito pequenino Porque é de facto para irmos aos detalhes Até porque o retrato já tem cor mas agora vou misturar a técnica Vou misturar as técnicas Então... Eu vou misturar Vou... Acho que... Acho que sim Acho que está bom Então... Acho que mais uma pincelada Ok É... Eu acho que estamos a terminar Agora tenho aqui mais um retoquezinho com esta cor Ok Sim Normalmente Tem... Os clientes costumam adormecer Porque acham tão relaxante Estas técnicas Estes sons Que acabam por adormecer Não faz mal Não faz mal Então se adormecer agora não há problema Fim Na Dieta Masuba Trimil 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 Então táindo Ok, terminado. Vou colocar só ele aqui. Ok, vou retirar. Ok, cá está. O que é que é essa? Gostou? Que maravilha. Eu fico tão contente quando gostam do meu trabalho. Se achar que devo dar algum retoque. Está perfeito assim? Ótimo. É seu. Ok. Boa, então é sim o pagamento tal como acordado. É um like e um comentário e uma subscrição no canal. Não custa nada, é uma promoção. Ok. Volto sempre. Muito, muito, muito obrigada. Muito, muito, muito obrigada mesmo de coração. Tchau. Tchau.